o salve meus amigos traders jr na área mais uma vez bora para mais um vídeo aqui é mais uma semana que se encerra aí né então ou de praxe aqui no canal a gente faz o nosso posicionamento semanal para a semana que vem para quem é o canal é todo final de semana a gente vem aqui encontra os pontos de compra e venda para a próxima semana porque o nosso pelo menos o meu aqui o meu modo de operar eu operei h1 e busca o movimento semanal entendeu eu vou fazer uma paridade limpa aqui só para mostrar o curso aqui né um movimento um treino esse é o foco né um treino na semana tentar pegar o movimento inteiro da semana entendeu então é um gerenciamento semanal ser um position né é o meio termo nem um swing nem um day trade aí que minhas ordens duram um dois três quatro cinco dias depende não tem como falar é e às vezes vai para outra semana a operação depende muito né para tentar surfar tendência né basicamente é isso que a gente faz então se você é novo no canal já deixa aquele like se inscreva aí ative o sininho para ver as notificações dos novos vídeos aí vídeos semanais aqui e deixa aquele comentário aí com uma dúvida caso você entenda alguma coisa eu vou iniciar do zero aqui uma paridade como sempre aqui para tentar ajudar a galera nova aí que tá iniciando como eu faço nas outras que eu vou mostrar aqui que já vai estar toda riscada e tal para vocês entender como que eu encontro esses riscos não é indicador não é nada tá ok o único indicador que eu uso aí é esse aqui o mtf treino de bar me chama no facebook eu mando por lá eu falo nos vídeos aqui a galera coloquei meio embaixo me chama no facebook que eu mando por lá tá ok então beleza o que a gente faz aqui cara a beleza a gente que é o movimento semanal então beleza eu vou fazer uma análise aqui do macro para micro que seria ver uma os nossos topos e fundos aqui nessas expansões um tempo maior e depois vamos para o tempo menor que seria o h1 aqui para mim se você é scalping toda essa mecânica eu vou fazer aqui de encontrar topo fundo você faça lá no seu time menor lá onde você opera no início da sua sessão no meu caso eu só faço isso no início da semana né antes de iniciar semana não importa fechou o mercado sexta você tem até domingo para fazer isso para iniciar semana já seus pontos tá lá o ponto de compra e venda bonitinho lá tá ok então eu gosto do semanal aqui né para deixar os alvos um pouco mais longo eu uso essas expansões semanais mais como alvos entendeu para tentar seguir ela né a tendência marca mas enfim vamos lá semanal aqui aqui que que eu faço eu venho aqui acho um topo e fundo pô aqui também esticado cara não senti a vontade de encontrar um topo fundo aqui eu juninho outra coisa os canais meu não necessariamente tem que ficar igual o seu entendeu não lá o meu tá diferente do jr tá certo tá certo cara não é tá errado não entendeu eu posso colocar aqui no fechamento eu posso colocar na sombra você entende então não se preocupe com isso seu canal ficar igual o meu eu só mostro aqui para você ver o meu comportamento de como eu traço aqui os meus canais entendeu a intuíto é esse não é você copiar os meus canais mas basicamente é isso daí eu venho aqui coloca numa cor diferenciada aqui só para saber que são as minhas minhas expansões no tempo macro aqui no tempo maior eu gosto bem aqui ó eu venho contra o topo e fundo e aqui em projeto pô como eu falei que tava muito esticada aqui ó não fiquei à vontade agora nada impede você aí colocar aqui um fundo e um topo tá errado não não tá errado entendeu eu achei melhor aqui basicamente é isso certo projetei aqui os meus canais no tá vendo ó deu certinho lá olha isso então basicamente eu vim aqui para ser meus canais marco show de bola que tem nem que tá aqui tá mal tá mas você consegue entender aqui ó que deu uma máxima aqui ó em 2010 em 2015 cara 2015 ele apresentou uma máxima aqui para nós olha lá ó e olha ele foi lá testar deixa eu tirar esse trem ele foi lá testar ó quando ele foi lá testou aquela máxima de 2015 já teve uma reação bem forte algo já se o preço já voltou com tudo entendeu então o que a gente vê aqui cara ele ainda tá numa pernada de baixo entendeu mas como ele já repeliu bem aqui esse nível ele rompendo essa região teoricamente ele pode vir buscar a próxima expansão a gente tem quatro mil pontos de três para baixo entendeu então se essa visão que eu tenho né quando eu olho lá no macro né ele bateu lá ele tá voltando uma correção dessa aqui aqui no mundo semanal cara para mim lá e h1 eu consigo buscar uma pernada entendeu então enfim já encontrei meu top fundo lá no semanal aí eu venho aqui no h1 que é o time que eu mais gosto aí eu traço meu top fundo aqui no h1 eu mudo a cor só para mim saber que essas linhas aqui são do h1 show de bola então a beleza um contrato fundo aqui ó cara gostei aqui desse fundo segurou bem olha aqui atrás é assim que eu valido isso que eu tô tentando mostrar pra vocês como eu me comporto para achar um canal entendeu então eu coloquei aqui nesse fundo aqui nesse fundo ó aqui nesse topinho que respeitou olha aqui então é um nível esse nível aqui pra mim é vale não é um nível exato é uma região show de bola ou se vai por lá em cima ó vai ficar um canal muito grande você vai por aqui nesse fechamento vai ficar muito pequeno então olha que eu fiz coloquei na ponta dessa sombra dessa dessa olha aqui ele segurou bem aqui também é nesses topos então é isso eu quero mostrar para vocês meu comportamento eu coloquei no fechamento já tá aí viu lá aprendi lá que nem sempre preciso colocar no fechamento ou na sombra eu tenho que eu tenho essa rebolada aqui para deixar um canal meio termo esse é o foco deixar meio termo não muito longo nem muito curto deixa deixa longo somente quando você vê que o gráfico tá aquele rendizão grandão entendeu porque pra você sair operando só quando ele sair do range é por exemplo aqui é um grande grande exemplo você encontrou o topo desse range o fundo desse range o meio beleza onde você vai sair operando na hora que der compra saindo do range ou na hora que der venda saindo do range a ideia é essa porque mercado lateralizado se você fazer uma entrada no meio do canal aí você fica passando calor então é um filtro a mais aí que você tem para tentar se safar isso de passar calor alguma ordem entendeu quando o mercado tiver lateralizado mas aquele negócio sempre siga todo fundo do que o mercado tá te dando não é pontos específicos aí tem que ter 300 pontos não siga o preço só isso você vai olhar a quantidade de pontos na hora de você for por lote aí é para entrar na operação você vai medir o seu stop ver quantos quanto de lote você consegue por entendeu com o seu gerenciamento lá de dois de dois de um a três por cento no máximo aí né o gerenciamento de risco saudável basicamente é isso aí só vem aqui beleza encontrei aqui tá vendo que ele já aqui para mim tá numa tendência de baixa tá vendo ó ele vou ver essa baixa voltou já voltando romper esses canais dois canais e voltou descendo de novo pô ele perdendo esse fundo aqui para mim tá bem bacana uma venda não tá uma venda rompendo aqui ó que o mercado fechou aqui beleza vai iniciar domingo sem iniciar em gap você pode vender os 50 por cento do canal aqui ó seria um ponto 42 97 seria na retomada desse movimento entendeu e onde que é meu alvo aqui onde eu busco você é onde cara aqui ó um alvo digno 1.300 ponto meu deus do céu tá maravilha porque a gente sabe que isso aqui é um suporte bem válido lá em semanal show de bola então essas linhas que eu traço aqui serve para me situar para isso bacana então pegando venda aqui ou você não tá seguro e veneno 50 por exemplo se ele abrir um gap eu gosto de traçar linha vertical cara porque é início e fim de semana eu peguei uma paridade zerada aqui para mostrar só aqui foi o final da semana passada mais ou menos aqui ó olha o movimento dessa semana tá vendo eu peguei um treino aqui nela mas eu peguei ela do zero só para mostrar peguei aqui tá vendo mas eu vou comentar já é assim que eu faço basicamente beleza é esse aqui o movimento semanal se real deu um belo uma pernada aqui só eu peguei na costurada mas enfim várias vezes você vai ver o preço pegando a direção a semana inteira e seguindo até a próxima semana pô é esse tipo de movimento que a gente quer o meu objetivo no meu operacional é basicamente esse tá ok beleza se ou uma compra aqui ó se você pegar uma venda aqui aqui dá um alvo legal ó no semanal 1.38881 pô se o preço chegar aqui com muita força velas vermelhas grandes cara tenta alongar é isso é muito de cada um entendeu mas enfim eu tô só explicando ações que você pode tomar aí né uma venda bacana seria ali e uma compra compra como para mim ele tem que voltar dois níveis para cima certo então aqui ó 1.4878 uma compra aqui porque tem que voltar dois níveis dessa baixa que ele tá aqui ó para mim pensar em compra maravilha o nosso indicador quando a gente usa cara eu não tomo decisão por ele não tem nem como se eu tomar decisão por ele a única coisa que eu vejo se ele tá me dando uma compra ou uma venda aqui ó olha nele o tá bem bacana aqui ó tá dando uma venda tudo vermelho a nossa então tá todos os os times frames aqui estão todos na tendência de baixo na tendência que eu quero não preciso ficar olhando lá você entendeu então é basicamente para isso que eu uso indicador então essas linhas tem um inscrito que perguntou para mim hoje essas linhas não é indicador cara é apenas estudos aqui ó estudos do gráfico aqui ó estudos do meta trader né as linhas de estudo né pronto então semana que vem vai iniciar o mercado beleza eu já sei onde vender e já sei onde comprar só isso que eu preciso saber o resto é só aguardar o mercado esses estudos essas linhas eu não mexo mais eu deixo até o próximo final de semana aí lá eu ajusto caso eu sinta necessidade se chegou no final de semana o preço ele respeitou bem além dessa essa expansão aqui a semana inteira eu largo eu deixo um ajuste eu deixo entendeu para basicamente isso eu só gosto de ajustar é no final de semana e caso necessite a jr eu perdi o início da semana cara que que eu faço cara eu quando acontece isso já eu não sei não me sinto muito à vontade de operar no meio da semana cara eu basicamente eu costumei tanto acompanhar o início que eu gosto de pegar no início mas enfim que que eu faria aí eu já iniciei a semana já tá aqui na terça o preço tá aqui cara eu pego pela consolidação do início da semana era e vou ó beleza já deu uma compra eu perdi essa compra perdi a próxima a próxima é essa e vai se ele tiver nesse movimento na tendência você só quer uma brecha no meio dessa tendência para seguir o movimento seguir o fluxo porque aqui a gente não adivinha perguntar para onde o preço vai não adianta você vir perguntar para mim no facebook ou jr você acha que tal par vai descer cara eu não acho nada não tem como eu achar que vai descer que vai subir você pode ir lá e ver a tendência tendência macro nossa é venda é compra ele subiu bem que não falei bateu naquele topo lá de 2015 já retornou bem pode vir uma correção grande aqui pode vir uma correção pode vir aqui não quer dizer que vai é onde você vai lá para o tempo menor e tenta buscar a sua pernada entendeu lembrando que você entrando na ordem aqui você puxa stop de dois níveis ok mas ele rompendo seu subciclo aqui você já consegue remover o risco da operação um já taca no 0 a 0 e paga para ver o trade chegar até no seu alvo maravilha então as entradas minhas é todas em 15 eu traço aqui no H1 vou para ele 15 aguarda os rompimentos lá maravilha é assim que eu faço o meu é posicionamento aí na qualidade que eu opero ok então isso que eu fiz aqui é o que eu fiz em todos é só para ganhar clique aqui show de bola e outra não quero quebrar um monte de qualidade cara é besteira não precisa disso entendeu avalia aí algumas quatro cinco vezes melhores situações filtro ó essas aqui para essa semana a melhor os movimentos que eu acho que vai ser para essa e essa beleza e o sdp e euro dólar e vai e operar essas duas não tem que abrir várias ordens porque eu conversei com uma pessoa hoje ela abriu várias ordens em várias paridades e todos deu ruim seu gerenciamento meu amigo foi para o saco entendeu então é bem simples entender não gerenciamento é de um é de um é de um a três por cento de risco que você coloca na sua ordem ou eu tô com uma ordem lá rolando eu ainda não removi o risco você vai abrir outra seu gerenciamento já não é mais dois por cento já vai para quatro porque você tá com as duas ordens abertas correndo risco então se atentem nisso não sai bem hora rompeu rompeu entrei rompeu entrei rompeu entrei rompeu entrei entendeu dá mais vocês que estão iniciando para pegar a manhã do movimento pegar a manhã de pegar pernada entendeu vai uma de cada vez é não sei se apavorar o mercado nós vamos morrer bicho e o mercado vai tá aí gerando oportunidades assim então não precisa ser afobado né que nem eu faço mano faz o lucro do início da semana aí acabou filho sai fora tá no louco sai fora dele olha aqui ó tá vendo ó mas isso aqui isso aqui é terrível para nós deu uma pernada legal aqui ó peguei meu lucro tentei uma costurada aqui voltou no zero já não quis mais ó então vamos comentar esse aqui o sdjp só os canais lembrando em os canais que vocês estão vendo aqui já tá ajustado para essa semana que vai iniciar topo fundo para essa semana então as ordens as operações que vocês estão vendo não vai tá batendo com esses canais porque foi de semana passada ok então show e bola aqui tá um canal de semana passada essa consolidação foi o meu 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 posicionamento semana passada eu coloquei aqui um fundo e aqui um topo rompeu o fundo entre vendido tudo tudo e pagando para ver eu ia sair aqui lembra que eu falo sobre sair na digna do nosso semanal a 566 pontos maravilha só que olha como o que eu falei agora olha como que ele chegou aqui ó ele chegou numa numa velas vermelhas muito forte falei cara eu vou tentar alongar isso aqui entendeu e deu certo ó deixei meu stop quietinho lá em cima ele rompeu aqui embaixo rompeu vou mostrar aqui aqui a referência aqui a zona neutra meu stop tava aqui em cima maravilha aí ele veio ó eu lembro que no canal que tava ele só deu uma rompidinha de nada aqui ó essa vela vermelha rompeu beleza meu comportamento dentro do trade cara dentro do trade ele rompeu opa me deu um novo canal de referência então canal assim na zona neutra o meu stop coloquei assim olha eu saí saí na reversão puta que pariu cara como eu tava já pensando em sair aqui eu alonguei o trade consegui pegar aqui embaixo o lucro ó de 500 e poucos pontos eu consegui sair aqui com 900 e poucos pontos aí quase mil pontos a operação maravilha que eu tentei fazer depois tentei costurar lá tinha aqui no nível 2 mil rompeu entrei comprado falei cara vamos ver se ele vai voltar tudo já desceu bastante ele subiu já me deu a condição de tirar o risco tira o risco ele voltou me tirou aí eu não terei mais cara ele fora entendeu então é basicamente é por isso a gente vai tentar pegar as boas aí os o início da semana né o que costuma já pegar uma uma direção preço né mas beleza tão fora do trade mesma coisa que a gente fez ali na outra paridade agora seja tá peito peguei fundo peguei um topo aqui ó quando o preço segurou bem aqui nessas regiões ó projetei os canais beleza que tem aqui nesse que tá isso aqui eu vejo a última pernadinha um canal desse canal três canal pô já tá na baixa certo então se ele continuar caindo te autoriza vender aqui no 50% a 107.465 ou uma compra lá em cima tem que voltar dois livros um nível dois milho compra 107.889 ok a nossa conta aqui em cima se comprar aqui cara você pode buscar esses níveis aqui em cima entendeu o que eu tento buscar como alvos aí né euro dólar é euro dólar ele deu uma rompida aqui bem bacana ó tava aqui na minha consolidação aqui no meu no meu posicionamento semana passada é topo fundo aqui embaixo rompeu estope eu entro comprado olha o comportamento galera que eu sempre falo aí ó quase pegou meu stop stop tava lá embaixo ó aí ele voltou de novo voltou a essa subidinha aqui me deu a condição de remover o risco aí ele voltou me tirou um zero a zero show em bola os caras estavam maiores semana passada eu já peguei na boa aqui a venda é na costurada vendi essa descida aqui ó já me deu condição de colocar no zero a zero não tem por que eu deixar o treino da quente ponto cara e deixar meu stop lá se numa dessa ele volta e pega meu estou prefiro sair do zero lembra que eu sempre comento isso sair do zero cara não quis operar mais já não acompanhe mais daria a próxima venda aqui ó 50 por cento canal de referência tá daria para estar nesse trade aqui ainda outra sai de um zero a zero para a verdade porque se eu entro aqui no 50 essa pernada que já ia pôr no zero a zero essa velha ele tirar no zero zero entendeu enfim então fora do 3 e aqui topo fundo se eu põe aqui ficar muito espremido aí ó coloquei nessa sombra tá vendo segurou aqui segurou aqui segurando esses níveis não é assim que eu valido um canal peguei projetei os canais a gente fica pernada eu pra mim tá nessa alta que já um nível 2003 mil tô pensando nessa pernadinha de alta então a minha compra vai dar aqui em cima um ponto zero oito oito nove nove cinco e uma venda aqui embaixo um ponto zero oito três dois dois e tem que voltar de novo dois níveis para mim pensar em venda maravilha porque aqui para mim essa esticada do preço aqui ele já tá numa pernadinha de alta aqui para mim então eu já me situo por aqui se eu entrar comprada aqui é um ótimo alvo ó no semanal que negócio ver como vai chegar lá tenta alongar não deu mas pô 500 pontos para mim essa maravilha se pegar uma venda aqui você tem o alvo lá embaixo para tentar buscar entendeu então basicamente é assim que eu faço meu brother áudio sd também ó tava aqui minha consolidação de semana passada rompeu entrei comprado ó o preço me deu setecentos pontos cara e eu saí no zero porque porque lembra que eu falo do gerenciamento pelo h1 eu tava aguardando ele romper o próximo nível h1 para eu me puxar o meu stop um pouco abaixo desse nível mas ele não foi eu já tava protegido ó tirei no zero zero e se eu daqui eu confio que ele vai bater aqui voltar vai bater e voltar cara eu ia tomar uma na orelha aqui ó quer dizer acho que não né os canais mudou aqui mas enfim era para tá um pouco mais aqui embaixo stop né os canais eu ajustei para essa semana certo tudo menos era zero aqui já não quis operar mais porque eu peguei eu tô focando mais no ouro aqui tô pegando as pernas legais lá mas é então o que eu fiz aqui agora tô fora do trade topo fundo projetei os canais maravilha e aí eu encontro aqui ó para mim aqui ele tá uma pernada de baixa olha só a pernada de baixa voltou para zona neutra ele rompeu aqui né mas eu vou desconsiderar esse rompimento que eu tô fora do trade então não considero porque senão esse mercado aqui para mim já tá comprado entendeu então eu não considero se ele voltar cair eu posso vender aqui no 50 por cento do canal de referência 0.62 907 uma venda ou uma compra de cima 0.6 3716 que vai voltar dois mil tá na baixa o nível canal de referência de referência essa pernada de baixa eu comprei eu comprado entendeu se você entrar vendido um ótimo alvo aqui tá vendo você vem buscar dois mil três pontos se você entrar comprado pode buscar o outro alvo lá em cima mas sempre aquele negócio você pode fazer um subsíquio de proteção pelo m15 ou eu vou fazer o h1 eu só deixo para ele 15 para remover o riso da operação depois eu volto para um entendeu aqui um exemplo claro disso olha aqui eu fiz um subsíquio aqui só para mim ver que eu mostrei no vídeo anterior né ele segurou bem nele voltou quase mentira e voltou de novo mas como eu tava se eu tivesse pelo m15 já teria puxado aqui ó um pouco abaixo da zona neutra aqui ó ele é saída com os pontinhos aqui nessa ordem aquele negócio pelo m15 consegue levar mais justinho o preço corrigiu você consegue sair com um pouco de lucro pela h1 mantém mais tempo no trade né que proporciona surfar pernadas maiores mas em compensação costuma dar mais 0 a 0 enfim o sd cad a outra foi ao de usb usb cad ó tava aqui ó meus reis de meu posicionamento semana passada beleza todo fundo rompeu venda velho essa pernadinha aqui de baixo já me deu a condição de tirar o risco da operação voltou tudo 0 a 0 qual que é a minha próxima entrada aí ó aqui tinha um nível 2000 rompeu já voltei na compra vendo que eu falo alvo digno ele foi numa numa só velho lá foi direto lá como tava tudo meio que consolidado cara deixei lindo aqui pegar não fiquei pagando para ver não aí ó mil e poucos pontos pontos a mil e quatrocentos pontos beleza o que eu tenho que fazer eu tenho que passar para vocês né a minha reação aí como é que eu faço ok tô fora do treino beleza encontrei fundo cara vou com topo aqui vai ficar muito grande vou com topo aqui vai ficar muito curto coloquei na metade do caminho aqui ó onde tá essa vela segurando aqui esses níveis olha aqui ó então esse nível é válido para mim pô Juninho canal tá grande beleza cara não opera essa eu tento puxar mais para o curto aí você eu gosto mais assim eu sei que tá corrigindo muito ó ele tá vindo e voltando muito então quando eu me der eu me deparo com isso eu tenho que puxar mais para o longo é uma venda aqui para nós eu já tá quase mais rompendo né se ele abrir um gap descendo você pode vender no 50% 1.4375 ou a venda mais segura aqui embaixo perder esse fundo ó 1.40084 buscando o que buscando a outro a outro suporte mesmo semanal lá né que a gente traçou lá já entendeu ou compra vai dar só aqui em cima ele vai romper o nosso semanal rompendo o nosso h1 a gente tá sempre respeitando o nosso h1 aqui 1.41223 rompeu aqui compra cara buscando aonde o próximo nível lá mas vai levando o stop né carregando o stop sempre abaixo se ele corrigir muito você tá fora da operação maravilha GBPUSD ó GBPUSD foi bem bacana também tava aqui ó semana passada meu posicionamento a topo fundo ele rompeu entrei comprado ó entrei comprado por que que eu saí aqui porque aqui ó ele mostrou um canal de referência subiu legal eu tô pagando pra ver onde vai ó canal de referência zona neutra já atualizei meu stop abaixo da zona neutra os canais quase ficou igual ficou um pouco diferente mas mais ou menos deu para explicar aqui ó ele voltou eu saí na reversão entendeu aí ó consegui sair com 760 ponto tá maravilha cara é o que eu falo em h1 ó o direito chegou lá me dar meio 500 cara mas e se ele bate aqui e volta subir eu tô na ordem entendeu então eu paguei para ver a decisão já era aceitei que o gráfico me deu e show de bola não acompanhei mais também aí que eu vim aqui ó encontrei consolidação a topo fundo aqui projetei os canais aqui para mim ele tá na pernada de baixo ainda ó é barra aqui ó um nível dois mil três mil trabalhou três níveis nessa direção ele tá na pernada de baixo só vou pensar em compra e romper aqui em cima um ponto 25 181 uma compra buscando o próximo nível lá em cima sempre levando stop abaixo da zona neutra né ou uma venda aqui embaixo ó se ele vindo 50 por cento ali abrir aqui e voltar a cair você pode vender um 50 um ponto um 50 por cento na retomada de tendência né seria retomando esse movimento de baixo aqui ó a gente tá vendo aqui né mas aqui no 1.24444 se você não tá seguro que ele já segurou duas vezes aqui vende rompendo aqui 1.2470 nossa juninho você vai vender um fundo né às vezes o cara é novo aí fica meio abalado em ver isso mas cara numa tendência dessa quantos topos foram rompidos tá vendo uma tendência de baixo quantos fundos são rompidos então a gente acha dessa forma aí deixa eu de bola é aqui em chau cara eu vim operando por m15 aqui mesmo ó eu peguei uma compra aqui já voltando aqui então vamos lá no trailer puta que pariu eu apertei aqui sem querer uma coisa e sumiu tudo aqui ó minhas paradas meus estudos eu vou ter que refazer mas enfim vamos voltar aqui é não puxei todas as ordens aqui mas enfim tinha uma ordemzinha daqui até aqui lembra semana passada que a gente pegou daqui até aqui mais ou menos ó e a gente já iniciou na próxima boa aqui ó mas enfim eu acabei de refazer os estudos aqui para o nosso chau porque eles configurou tudo eu tenho que refazer os estudos aqui mas beleza que você vai fazer no chau aí ó h1 a gente já tá lá em semanal ó tá vendo eu tô acompanhando desde aqui de trás que eu lembro tava acompanhando essa consolidação aqui ó tô fundo projetei olha lá em cima cara ele foi buscar lá e sentiu né aonde ó aqui ó não sei por cento dessa expansão né sentiu lá já voltou onde tá o preço cara batata lá tá vendo foi onde eu fui buscar é o nosso tp por isso que eu falo que aqui são bons alvos que o preço você tem que bater e retornar muito se ele vai romper ele tem como vai chegar mas enfim cara paguei para ver só até aqui show de bola de um treze aí quatro mil pontos quatro mil pontos então para mim é o suficiente para a semana fechou o lucro aqui cara de um belo um trade beleza você não precisa ficar forçando aí querendo costurar cara se você quiser pode né que negócio né eu opero dessa forma eu faço um lucro aí no início da semana já era cara eu abandono e parte para a próxima entendeu eu não fico aí tentando tentando até sexta-feira cara a gente é treino não precisa ficar o dia inteiro não sei que negócio você quiser pode vai costurando vai costurando depende do que você quer aqui ó dá uma venda aqui era para estar nesse trem ainda já não era zero entendeu mas eu acompanhei mais comprei eu gosto de acompanhar o início da semana né tem que fazer meu movimento meus pontos e tchau não tô fora do trade ó aqui eu sei que é uma resistência né lá no semanal e aqui eu sei que é um suporte ó então ó eu peguei um topo aqui e um fundo aqui ó tá subindo se ele voltar a cair olha abrir um guerra aqui para cima aqui voltar a cair cara eu venho aqui ó 1634.61 com algo aqui ó quatro mil pontos cara nosso suporte aqui no semanal é algo digno cara se ele tem um pau lá mesmo força velas grandes você pode tentar alongar um pouco mas aquele negócio cara uma saída digna aí tem que saber colocar o dinheiro no bolso também entendeu então uma compra para nós aqui cara no chá vai ficar onde aí ó é lá em cima ó 1718.41 que tem que retornar um nível dois milho aqui pra mim já tá na perna de baixo né ó canal de referência dessa alta zona de outra pum rompeu zona de outra beleza então já estão pensando em baixa é canal de referência dessa perna de baixa canal zona de outra dela então se ele romper dois calmos pra cima a gente compra e se ele continuar caindo a gente vende aqui embaixo 1634.61 buscando aqui embaixo deixa eu ir embora meus amigos eu vou só refazer aqui depois nos estudos que eu apertei sem querer aqui o botão mas enfim basicamente deu para entender aí deu para explicar o que a gente faz aí né por isso que eu põe esses riscos para tentar enxergar o movimento semanal acho que tinha mais ou menos aqui ó eu lembro que eu peguei uma compra da semana passada mais ou menos aqui ó eu devia até aqui na sexta muito cara da outra semana acho que era eu não lembro direito mas enfim o intuito aqui não é ficar mostrando ponto para ninguém o intuito aqui é mostrar como fazer os pontos não é o quanto eu faço entendeu esse é o intuito e sempre vai ser show de bola tá vendo ó pegou pernada é isso que a gente quer ó maravilha eu só saia aqui antes por quê porque pra mim deixei no tp aí pegou maravilha então qual que é a próxima entrada mesmo se você saiu no no lucro segura é respeitando a costurar né saiu aqui qual que a próxima compra aqui qual que a próxima 50 qual que a próxima 100 qual que a próxima 50 qual que a próxima pô rompeu aqui rompeu comprei pô tomou stop aqui tomou vira a mão 50 e segue a mão segue a vida tomou stop é isso cara stop vai acontecer com todas as estratégias madeira então basicamente é assim que eu faço para me posicionar aí é semanalmente eu foco sempre minhas operações no início da semana depois eu acabo ficando de boa terça quarta-feira eu já tô encerrando minha semana aí no lucro não fico perdendo todo dia ai quantas horas por dia cara não é assim que eu pego eu pego por semana tal paridade o cara tá perdendo ouro cara quantas para quantas ordens aí por semana se o treino ficasse aqui dentro por exemplo a semana inteira não ia dar nenhuma ordem então eu vou pelo mercado que o mercado tá me dando me deu uma compra foi embora deu meu lucro show cara foi uma só só se ele volta e me tira aqui a sair aqui porque aquelas horas é a referência que ele me tirou aqui ele voltou subir eu compro uns 50 por cento do canal referência e vou de novo para o meu aula deu duas ordens então o mercado que digita tudo cara entendeu não é por dia minha meta é semanal semanal fechar positivo na semana aceito que o gráfico te dá o preço te dá entendeu fica forçando aí então basicamente isso aí cara se você é novo no canal deixa aquele like se você gostou deixe comentar uma dúvida e deixe também o o o o o feedback aí né como foi a semana se você seguiu aí se você já segue o canal né se você seguiu as dicas aí do do Gerenciamento semanal né quantos pontos você fez aí só pra mim saber se a galera tá seguindo como é que tá se tá dando certo aí no aqui também maravilha é como a gente não paga sua aqui também né entrei aqui na segunda vou ficar até sexta não vou pagar taxa nenhuma o clipe tá o clipe aí o link tá aqui embaixo clica lá cria sua conta que não importa se for com o standard ou conta esse ele vai ser só free automaticamente criando pelo link o link tá aqui abaixo galera vai lá no Face pergunta para mim eu não manda o link da corretora cara repito o link tá aqui abaixo do vídeo tá ok tá aqui o link da corretora aqui o link da Neteller que é como eu uso para sacar semanalmente eu saco lá vendo o saldo para o Luiz aqui embaixo também o vídeo de como comprar e vender saldo Neteller com segurança que é um amigo meu que eu venho fazendo um bom tempo de confiança aqui lá você entendeu e o link também do nosso treinamento vou deixar aqui embaixo também ainda é que eu ensino passo a passo aula a aula regra regra por regra da estratégia que você tem que seguir aqui para você fazer essas surfadas aí ensino também fazer swing fazer swing trade né fazer position que a maneira que eu mais gosto que eu mais faço né e você escolpe também tá ok então o link tá aqui abaixo você vai ter o meu suporte via WhatsApp chama aí o WhatsApp aí que qualquer dúvida qualquer coisa que você precisar eu vou tá lá para te ajudar churibola vou estender isso daí até acabar essa quarentena aí vamos ver se eu trago alguma novidade semana que vem aí mas beleza então basicamente é isso que a gente faz e é isso aí então galera se inscreva no no canal aí e deixa aquele like churibola eu desejo um ótimo final de semana a todos e uma semana abençoada aí valeu E aí